Música Esse cara jogou aqui, depois jogou pra lá Eu pensei, uai, você tá fazendo o que Fiote Tamo junto galera, canal clandestino Channel O canal que oferece Meja de égua Eu tava seguindo as notícias aí Da atualidade aqui Desceu uma marcha, subiu uma marcha Porque não sobe, tá pesado Tá pesadão Ó E não passou Polônia Poland Notícias da atualidade O mundo tá meio louco, né Mostraram o negócio da Flórida Lá que fizeram a A questão da imigração lá e tudo E O pessoal filmou lá Umas obras Na porta Dos restaurantes, McDonald's Os trens e assim Tudo vazio, né Que o povo praticamente abandonou lá os lugares Os imigrantes nesse caso Tipo, teve uma Uma fuga em massa Lá do estado Por causa das novas leis de imigração E praticamente ficaram um monte de obra parada Sem ninguém pra trabalhar Obviamente, né Obviamente Aparentemente a maioria Parecia ser ilegal, né Aqui esses dias pra trás Aí a mesma coisa Eles fizeram uma Fizeram não Até os Os ministros Os novos ministros aí Que Você vê que é de origem indiana Paquistano O prefeito de longe Lá de origem Paquistanesa O outro é indiano E E os caras é racistão também, né Os caras não gostam de imigrante Não, é filho de imigrante Mas não gosta de imigrante É daquele tipo ali Eu fui o último a entrar E eu fechei a porta Não quero que entre mais Onde o presentinho da escana trabalha, ó Nimbo Manelão Um abraço Um abraço pro presentinho da escana E fizeram uma Um pente fino em Londres aí Pegaram uma caralhada de motoboy, né E muitos deles pareciam ser brasileiros, né Tipo, quase 40 Uma paulada só E a maioria era tudo brasileiro Sem documento 30 Não sei quantos aí foram deportados, né Aí aquela Você vê aquela Aquela auto Aquela pergunta automática, né Que vem na sua cabeça Assim Ao mesmo tempo que eles colocam Uma notícia de imigração Falando Não, vamos fazer pente fino aí Vamos pegar essa galera E vamos deportar todo mundo É coisa que eles estão fazendo Que a maioria desses aí Que foram Na maioria não Mas assim É Uma boa parte deles são Pessoas que entraram Pelo Né Pelos aeroportos aí, né Ou tem Tinha Ou tem Um vício de turista Alguma coisa assim E acabou ficando Dentro do país E tudo Ou seja Cada um encontra o meio, né Mas assim Quando a gente vai ver aí Os negócios de Pegar, né Pegar isso Pegar aquilo Não sei o que Aí eles falam Ah, mas Aqui ó Esse aqui tá com vício De entrada De turismo De seis meses, né Então ele ficou A mais do tempo Não sei mais o que Não sei mais o que Não sei mais o que, né Muitos deles, né E tem uma caralhada Que entra aqui Pelo mar, cara Depois do Brexit Aumentou pra caramba, né O fluxo de imigrante Pelo mar Mas muitos mesmo, né Coisa que eu via Lá na Itália Muitos anos Muitos anos atrás Não, até hoje acontece, né O pessoal entra lá Pelo mar lá, né Que vem da África, né O norte da África ali A Líbia O Egito Os países do norte da África, né Os caras pegam os barcos ali E atravessam pro lado de lá, né E muitos morrem, né Não conseguem chegar, né Um barquinho ali pra Vinte, trinta pessoas ali Os caras colocam Cem, duzentos, trezentos dentro Quando tomba Não sobra ninguém, né Morre todo mundo afogado E aqui é a mesma coisa, né Depois que saem do Brexit Depois que saem da União Europeia Que teve o Brexit eles A França é meio que Foda-se, né Você tá saindo daqui, né Então, tchau A Inglaterra investiu Investe milhões e milhões E milhões Lá naquela fronteira Que eles tem lá na França, né Mas não é pouco, né Muita grana Até nos vídeos passados A gente tá saindo do porto ali Você vê ali Parece que tá dentro de uma prisão, cara É muro em cima de muro É grade É cerca É arame Parece um campo de concentramento O negócio, né E é um porto, né Normal, né Mas quando você tá entrando E saindo lá Parece que você tá entrando Numa prisão Coisa de louco E mesmo assim O pessoal entra, né E fica escondido ali No meio do Aqueles campos ali, né Escondido no meio do mato ali De volta e meia Eles fazem alguma Bagunça lá No meio da rodovia lá E começam a jogar pedra em caminhão E tudo E... Tá entrar dentro, né Coisa que Aí já Eu já condeno já Porque você já tá atrasando O lado de outra pessoa, né Teve motorista aí Que já morreu ali Esfaqueado Outros se machucaram Com pedrada No para-brisa Ou seja É meio que terra de ninguém Aquilo ali, né A polícia pega eles daqui E eles correm pro lado de lá A polícia pega eles lá de lá E eles correm pro lado de cá Aí fica aquele Aquela bagunça Ali, né E mesmo assim eles entram Entram muitos, né Uns barquinhos de lá pra cá Aí aqui eles tem Direito ao hotel Pega o hotel Pega O vale internet O vale refeição Tem muito hotel aqui na Na Nessa região nossa Onde eu moro aqui, né Que abriga eles, né Aí Os caras vêm sem documento Não tem como saber de onde vêm Até tem, né Mas dizem eles que não Até tem que fazer a averiguação Pra saber se tem direito A asilo político A asilo não sei o que A asilo não sei o que lá E o pessoal vai ficar dentro do hotel No meio tempo Eles fazem essas batidas aí De De Essas blitz aí Dentro de Londres Pra pegar outros Que estão aqui Legalmente Que entrou de Sei lá Pode ser de qualquer modo Pra deportar Ou seja É um giro de dinheiro Bilionário Isso daí, né Muita grana Que eles gastam Esse negócio Ele vai frear Tu sabia? Eu tenho que sair Na próxima saída Aí a pergunta automática Que vem na cabeça, né Ao mesmo tempo Que eles estão colocando lá Que a gente tá A gente tá fazendo um bom trabalho Nós estamos prendendo esses Esses imigrantes ilegais Que estão vindo aqui Pra roubar nossos trabalhos Nossas mulheres E fazer bagunça Em nosso país Porque são pessoas Que a gente não consegue Identificar As generalidades deles Tem que ser presos Porque são bandidos Vamos mudar a lei A lei da imigração Agora é punir E tem que fuder Com todo mundo Que bosta é essa, caralho? Sai daí da faixa do meio Então se você quer ficar Andando devagar Pronto, já perdi Embalo pra subir Tem que prender Todo mundo Tem que mandar Todo mundo embora Porque a gente Vamos dar trabalhos Pros locais E não sei mais o que E não sei mais o que lá E faz aquela propaganda Toda, né Porque o motivo Da saída da União Europeia Um dos principais motivos Era esse Eu ouso falar Que o motivo Principal foi esse Controle de fronteira A gente tem que controlar Nossas fronteiras E eu volto Na pergunta de novo Aí ao mesmo tempo Que eles estão mostrando isso Eles estão mostrando É, mas tá faltando Gente nos campos Aí pra colher as coisas Tá faltando gente Na construção civil Um monte de restaurante Dentro das grandes cidades Tá faltando mão de obra Porque não tem garçom Não tem gente pra lavar prato Não tem isso Não tem aquilo E não sei mais o que E não sei mais o que E a economia travou Perderam Não sei quantos De bilhões aí Bilhões e bilhões perdidos Porque a economia Praticamente travou Parou Muitos que estavam aqui Durante lá Antes do vírus Quando teve o lockdown Quando fechou tudo Foram embora Aí foi de consequência Já teve o Brexit Aquela porra toda ali E já não voltaram mais Ou seja Uma força trabalhadora Que estava aí Trabalhando Que entre aspas Estava aí legalmente Por ter passaporte europeu E tudo E estava aí trabalhando A galera foi embora Pagava taxa Tinha muito que abusava também Vamos falar assim Tinha uma galera Que pagava uma taxa Trabalhava legal E tudo E foram embora Porque obviamente Você sendo me quer aqui Vai te fuder então Tchau Literalmente E abrem hotel Para acolher um pessoal Que Quando eles vão lá Entrevistar Por que você está vindo para cá É porque Aqui eles dão casa Dinheiro E eu estou de boa Ah mas por isso Você está vindo Por que você não ficou na França Seu pai tem guerra É meu pai tem guerra Ah mas que você não ficou na Itália Na França Não Porque eu quero ir para cá Porque aqui dá mais dinheiro Aqui eles dão casa Aqui eles dão Vale internet E vales entrevistas Aí o pessoal vai lá Na beirada da água Para entrevistar isso lá E eles falam Na cara dura mesmo Porque aqui me dá casa Me dá isso Me dá aquilo Então eu vou ficar por aqui mesmo Essa curva aqui Tem mais caminhão que tomba aqui O outro está mijando ali Se a polícia pegar Ele é multa né Que não pode Passar uma viatura Ele já era Os ministros ficam lá na televisão Não vão prender todo mundo Vão prender todo mundo Porque acabou Acabou a festa Agora vai ser preso Agora é crime Se pegar Tem um rapaz brasileiro Que está preso Até hoje Tem uns 5, 6 meses Que o cara está preso O cara passou Na fronteira Esse trabalhava Na prima fria O cara passou A fronteira De lá para cá Ou seja É dois controles Três controles Vamos falar assim Que lá tem um controle francês Você entra Tem um controle francês Você sai dali Tem a barreirinha inglesa Tem outro controle inglês ali Você sai de cá Ainda tem outro aqui Se eles te param ou não É outra questão Mas tem os três Para fazer o francês de lá O inglês E passa de cá Tem outro Se você passar direto Beleza Mas se você não passar direto Tem ali O cara chegou Quase chegando em Bristol Acho que abriram o caminhão dele lá Não sei o que foi que aconteceu Tinha lá imigrante dentro O cara está preso até hoje Tem 5, 6 meses O cara está preso A empresa Só mandou buscar o caminhão Pelo que eu sei Não é que eu Sei como é que está a coisa do cara lá Mas até onde eu sei O pessoal me fala Que o cara está preso até hoje A empresa só mandou buscar o caminhão E tchau Ele está lá agarrado até hoje Se pegar Acho que era de 2 mil 2 mil a cabeça Agora passou para 5 ou 10 mil Não é mais só uma vias Que eles fazem lá Com a multa Não Da cadeia Ou seja Você diria isso Você tem que ser oficial de imigração Porque senão o problema é seu Se você dá trabalho Para quem é ilegal A multa é alta Os caras não conseguem mais abrir conta Em canto nenhum Ou seja Se for trabalhar Tem que ser no cash E se te pegar Pagando alguém Em dinheiro Você está fudido Aí ao mesmo tempo Você vai lá na televisão Tem uns agricultor lá Está aquele mundo velho lá de coisa No meio dos campos aí Perdendo Porque não tem ninguém Que vai lá pegar o negócio Não tem trabalhador Que vai lá acolher os negócios Você vai no restaurante Qualquer restaurantezinho Que você vai comer Tem muitos que você chega E o cara fala Desculpa aí Pelo atraso e tudo Porque a gente está com poucos Pessoas para trabalhar Então A média de mim aqui É 5, 10 gações Eu estou com 3 ou 4 Aí os 3 ou 4 que estão lá Trabalham igual um cavalo O cara desgosta também Sai e vai fazer outra coisa Tipo Que loucura né Não tem aquela coisa ali Do 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 meio termo ali Tipo Ah beleza Eu vou pegar Quem realmente não está Contribuindo com nada E manda embora Não pode Porque aí É como dizem É Um imigrante Que está aqui dentro Não está contribuindo com nada E está sugando O que o O que o O governo está te dando Você não pode fazer nada Com o cara Porque A lei diz Que o que Você dá para um nativo Você tem que dar para ele também Ou seja Se o cara estiver sugando ali Sem fazer corra nenhuma ali Se você catar aquele lá E mandar ele embora Que ele esteja legal aqui E vão falar Não Isso é discriminação Não pode fazer O cara que está no meio De um campo desse aqui Colhendo o negócio Porque não tem documento Mas o cara está ralando Igual maluco De bate chuva aí Chuva, neve Aquilo que seja Sol Acaba com a vida do cara O cara está se matando ali Obviamente não dá A possibilidade dele Ter o papel Para trabalhar Mas o cara está trabalhando Vai lá Pega ele lá No meio do mato Esculhamos o cara Deixa preso Até encontrar um avião Ou seja O cara passa por uma humilhação Tremenda Põe o avião E manda embora Com a roupa que pegaram ele No meio do mato E vai mandar ele embora Se você tiver algum dinheiro Guardado em casa Alguma coisa assim Já era Eles vão confiscar tudo Aí vai lá e fala You overstayed In the United Kingdom Você ficou Muito tempo aqui dentro Tchau E o cara estava trabalhando Aí tem outros Igual eu vejo lá onde eu moro Apesar que onde eu moro Ele é mais inglês Não tem muito imigrante Tem alguns indianos ali Mas é pouco Mas é inglês Tem aquela caralhada De gente lá Que não faz porra nenhuma Nada Fica ali 24 horas Só escutando música Açã a carne A mulherada Faz um filho Atrás do outro Cada um de um pai Diferente Nunca vi tanta criança Na minha vida Igual eu vejo aqui Mas muitos mesmo A mulher acaba Desenforna um Vai lá e faz outro Aí fica naquele negócio Do benefício Das crianças Aí o governo Paga a casa Paga isso Paga aquilo Paga comida Para as crianças Ela acaba de fazer Um cresce um pouquinho Vai pum Faz outro Aí você vê Um é loirinho Outro é ruivo Outro é preto Outro é isso Outro é aquilo Tudo uma corzinha diferente Cada mulher na escola Que você vai ver lá Tem 5, 6 em volta Um monte de criança Nunca vi tanta criança E não fazem nada Porra nenhuma Tá lá só Curtindo o benefício Inglês Inglês E tem Os imigrantes Também que fazem isso E o pobre coitado Que tá ali Se fodendo Porque não tem um papel Vai preso E o outro pobre coitado Que é o empresário Que tem lá Uma caralhada de coisa Pra colher Pra plantar Pra fazer Pra lavar Pra fazer tudo Não tem mão de obra Perde a produção dele toda Porque não tem ninguém Pra ajudar ele Que ele possa contratar Porque o governo Vai lá E se pegar ele Ele tá fudido Se ele tiver com 20 pessoas No meio do mato Trabalhando pra ele É 10 mil cada um Quebrou a empresa Do cara Eu comigo aqui Eu tive um Que trabalhava Comigo aqui Pegaram ele Lá no porto E o cara Tava com papel De aplicação e tudo Aparentemente Parecia que tava Tudo legal Pra eles não Deportar o cara Só ligaram pra mim Fazer sua vez Buscar seu caminhão aqui Porque Ou o caminhão Vai voltar pra França E eu Como assim? Não deu tempo Nem de falar com o cara Nem nada Não deu pra fazer nada O jeito que pegaram o rapaz Pegaram ele lá E jogaram dentro Do navio de bomba Mandaram pra França Com documento português E tudo Passaporte português Até no escritório Eu tenho um papelzinho ali Do número da imigração E tudo Pra ligar Mas tipo assim Eu tenho que fazer um trabalho Que não é meu Isso não é trabalho meu Isso é trabalho de vocês Trabalho de imigração Como é que eu vou fazer? Eu faço a checagem Dos documentos dele Quando ele tem o Código fiscal E tudo Aqui É o máximo Que eu posso chegar E o que ele me Fornece ali Aí tem uns códigos Que você consegue Controlar lá dentro Mas se parece que Tá ok Tá ok pra mim Pra eles não Porque aí Fala não Mas isso aqui Porque não sei o que Porque não sei o que Mas sim Não é trabalho meu É trabalho de vocês Mas se você não É Não tem multa É Eu tô com os caminhões Parados Porque eu não tenho motorista Pega o inglês É Mas o inglês Tá chutado a sancarnado Lá de casa Não quer trabalhar Como é que faz? I'm sorry I'm sorry Leis de imigração Estão deportando Estão nos Estados Unidos Lá na Flórida Lá Não sei Que isso Pegar lá As obras Tá tudo parada Lá agora Tá tudo na metade Teve um lá Que filmou lá A massa De cimento Lá Tá dentro Dentro da bitoneira Lá ainda O cara só largou o treinário E falou assim Ah é? Pera aí então Foda-se Vai lá Eu sei lá Levantar a parede É brinquedo É brinquedo Não é brinquedo não Então há bastante cuidado Que a humilhação Se não tem maestras Igual eu falei em chakras Assim né E quando pega no meio do mato Assim é denúncia Né Às vezes até o seu companheiro Do lado ali Te denuncia Porque não é que a polícia manda um furgão deles lá Que eles tem um furgãozinho, né? Com quatro, cinco policiais dentro Aí eles descem, mas sempre tá chegando pra pegar a galinha, né? Corram daqui, corram dali, corram de lá, corram de cima, por debaixo Fazer aquela correria em volta ali pra cercar ali e pegar o cara Ou as pessoas, né? Mas não é que eles passam aqui ou ali E eu falei assim, ah, vamos dar uma olhada, não Quando vai é porque tem denúncia, né? Certeza Porque sempre quando eles vão, eles pegam alguém Porque alguém denunciou Igual tem três, já vai pra dez anos que eu tô aqui Onde eu trabalhei, os lugares que eu sempre fiquei ali Nunca chegaram, passou um furgão, eu já vi eles já, né? Mas nunca chegou, eu falei assim, ah, peraí, deixa eu encostar aqui pra ver Nunca aconteceu, né? Comigo nunca aconteceu, né? Mas quando vão é porque alguém, alguém do lugar ali denunciou Certeza Porque quando eles vão, eles dão o bote certo, né? Pegam alguém, sempre eles pegam alguém Dá um cuidado, hein? Beijo na bunda, galera Até a próxima Fumo!